Sra. Presidente, Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no último voto que se discutiu na Assembleia de protesto a um deputado, o Partido Socialista saiu da sala, não votou, por razões que explicou na altura e que, volto a repetir, consideramos que não é razoável que os deputados se degladiem mutuamente nesta Casa com votos de protesto e de louvor de lado e de outro. E, portanto, manteremos a mesma postura que tivemos no passado, não votaremos este voto de louvor ou de protesto, neste caso até está um bocadinho confuso. De qualquer forma, isso não quer dizer que nós estamos de acordo com aquilo que tem sido a verbalização excessiva do líder do Grupo Parlamentar do PSD relativamente a determinadas matérias e a determinados deputados. Nós pedimos, fazemos um apelo inclusivo a conseguir o Presidente do Grupo Parlamentar se contenha nessa matéria e, já agora, não apenas relativamente à oposição, mas até relativamente aos seus colegas de partido e, portanto, julgo que esse apelo ficaria, mas nós não votaremos este voto. Obrigado.